Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal da MQN. O vídeo de hoje vai ser uma resenha da nova máscara de cílios da Benefit, que é a Bad Girl Bang. É uma máscara que, se você me acompanha no Instagram, você já sabe o spoiler, que eu gostei muito dela. Mas tá tendo muita controvérsia, assim, ao redor dela. Tem muita gente que tá odiando, tem muita gente que tá gostando muito. Então, resolvi fazer um vídeo dedicado só pra ela. E aí, eu ia aproveitar pra comparar com outras máscaras da Benefit. E essa máscara aqui, ela é uma máscara pra volume. E, segundo as pesquisas que eles fizeram, eles falam aqui na caixinha que 90% das pessoas observaram mais volume. E 94% observaram que segurou a curvatura dos cílios. Uma outra coisa que eles falam aqui é que é uma máscara que dura 36 horas. Jamais vão usar uma máscara por 36 horas, mas é bom saber. E uma outra coisa que eles falam, não sei se vocês viram a campanha que eles fizeram, as fotos. Eles têm uma campanha meio com apelo espacial. E é porque eles usam uma tecnologia aqui que chama Aeroparticles, que eles falam que é um dos materiais mais leves que conhecidos, assim, no mundo. Que é o material que eles usam pra fazer as roupas dos astronautas. E eles colocaram, incorporaram essa tecnologia na máscara pra ser uma máscara que te dê volume, mas que não fique com os cílios pesados pra a curvatura não cair. Então, é uma máscara que eu achei super interessante. Eu nem... até quando eu usei a primeira vez eu nem sabia dessa tecnologia, mas é sempre bom saber, né? Essas três... eu trouxe as três máscaras da Benefit. E pra falar um pouquinho, comparar o aplicador. A Day Areal é uma máscara que também é pra dar volume, mas ela não funciona nos meus cílios. Eu acho ela... eu acho ela difícil de passar, eu acho ela difícil de sair. E eu simplesmente não consigo fazer ela funcionar pra mim. A Roller Lashes é uma máscara que eu adoro e ela super funciona pra definir, assim, os cílios. Eu acho que ela fica super bonita. E essa daqui, que é a nova, como eu falei, é uma máscara para dar volume. Essa... vou comparar aqui os aplicadores pra vocês verem. E o aplicador dessa nova eu achei muito interessante. Porque, normalmente, aplicador de máscara pra volume, ele tem aqueles aplicadores gordinhos, né? E eu acho eles muito difíceis de usar. Não sei se é porque meu olho é pequeno ou, sei lá, eu não sei usar. Mas eu sempre me sujo com aqueles aplicadores. E esse aplicador aqui é um aplicador bem pequenininho, que eu achei super legal. Então, vamos mostrar aqui a diferença dos aplicadores. Esse primeiro aqui é o da Day Areal. O segundo é um estilo mais escovinha, né? Mais pentinho, que é da Roller Lashes. E esse daqui é o da Bad Girl Bang. Então, vocês podem ver que ele não é um aplicador super gordinho. E outra coisa é que ele tem as cerdas bem curtinhas. Então, ele é bem preciso, assim, pra pegar os cílios. Eu achei ele bem preciso. Outra coisa que eu achei bem interessante desse aplicador é que ele tem essa parte... Deixa eu guardar isso aqui. O pincel dele é bem flexível. Então, você consegue aplicar, assim, pegar os cílios bem no cantinho, porque ele é bem flexível, ó. Tá vendo? Ele entorta, assim, muito facilmente. Ele não é do tipo que entorta e fica torto. Ele só entorta e volta. Então, eu gostei bastante. Tava pensando se eu ia fazer ele comparado com a minha máscara da Hitch Cosmetics, a Super Hero, que é, tipo, a minha máscara da vida. Ou se eu ia comparar ele com o da Benefit, porque, enfim, Benefit e Benefit. E eu achei melhor eu comparar com esse daqui. Que até porque é uma máscara que todo mundo conhece. Então, acho que vai ficar mais fácil também de vocês entenderem melhor o resultado que ela dá. Vou aproximar aqui de vocês. E vou aplicar os dois. Essa máscara aqui é novinha, eu acabei de abrir. A que eu tinha testado antes era uma amostra. E essa daqui é uma máscara que eu tenho há mais ou menos um mês. Então, ela tá nova ainda. Esse aplicador da Roller Lashes, eu acho ele super bom também. Ele é bem preciso. Eu quase não me sujo com ele. Uma camada bem generosa da Roller Lashes. Eu me sujei um pouquinho aqui no cantinho, mas eu já limpo. E aí, vou fazer desse lado a Bad Girl Bang. Uma coisa que eu já aprendi sobre ela é que ela sai muito produto. Então, pra você não se melecar inteira, é bom tirar um pouquinho o excesso. Ou tomar muito cuidado. Aqui uma camada da Bad Girl Bang. E assim, de cara, essa daqui é muito mais preta. Ela dá um efeito bem mais intenso, assim. Bem mais pretinha. E, na minha opinião, dá mais volume de cara. E vocês viram que eu fiquei bem mais tempo aplicando a Roller Lashes, né? Ela dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, porém, essa fórmula aqui da Bad Girl, ela é muito molhada. Eu não gosto, normalmente, de fórmula muito molhada. Porque eu acho que ela borra, tá vendo como eu borrei bastante aqui? Então, eu prefiro essas fórmulas mais secas. Talvez com o tempo, ela seque um pouquinho e vai ficar melhor. Mas, assim, de cara, quando você abre, ela é uma máscara bem molhada. E você meio que tem que aplicar e ficar, tipo, meio parada, assim. Pra você não se borrar. Porque, como vocês viram, eu mexi os olhos e eu me borrei na pálpebra aqui. Mas não tem problema. Máscara de cílios é bem fácil de corrigir. Ainda mais quando você não tá com sombra. Dá uma limpadinha aqui nessa da Roller Lashes, que já secou. Eu uso um cotonete sequinho mesmo. Ok. E vou pra segunda camada. Ela não muda tanto, né? Da primeira pra segunda camada, ela não muda tanto. Não é uma máscara que você consegue construir um volume, sabe? Mas é uma máscara bem bonita pra definir os cílios. Me sujei mais um pouquinho. E aí, vou aqui limpar essa sujeira aqui para aplicar a segunda camada. Ó, essa segunda camada, eu já achei que ela faz bem mais diferença do que a Roller Lashes. Me sujei um pouquinho de novo. Mas, ó, esse é o resultado das duas máscaras com duas camadas. Roller Lashes e Bad Girl Bang. É meio óbvio, assim, é muito, tipo, ele dá muito mais volume, ele é muito mais preto, ele é muito mais intenso. Eu gostei muito dessa máscara. Eu não entendi por que as pessoas não gostaram. Limpei aqui as sujeirinhas que eu tinha feito e esse é o resultado final. Como eu falei, eu achei que essa máscara dá um volume muito bom. O problema dessa máscara é que eu acho que você tem que saber usar ela. Se você pegar ela, assim, ó, do aplicador e, puff, passar, tem muito produto aqui. Tem muito produto. Então, ela fica, ela faz os cílios grudar, além do mais, ela tem essa forma mais molhada. Então, a tendência dos seus cílios grudarem um no outro é grande. Então, você tem que tirar o excesso e aplicar depois. E usando assim, eu achei ela muito boa. Eu achei que ela dá um volume muito bom. Ela tem um preto bem intenso. Ela dura bastante. Ela não deixa, sabe aquelas máscaras que ao longo do dia vai te deixando colheira? Essa daqui, ela dura realmente o dia inteiro. Ela não é uma máscara difícil de sair. Eu achei ela muito, muito boa. Das três máscaras da Benefit, com certeza, essa é a minha favorita. E, em relação à minha, da It Cosmetics, que eu falei que é a que eu gosto muito, eu acho ela muito comparável. Eu quero ver como que ela vai ficar daqui, assim, umas duas, uma semana, duas semanas de uso. Vou ver se ela seca um pouquinho, porque realmente ela tem essa fórmula mais molhada, que ela é um pouco mais difícil de trabalhar. Porque, como ela é muito molhada, você tem que tomar cuidado, porque senão se borroca todo. Mas, tirando isso, eu achei ela perfeita. Olha, pra mim, a solução, assim, a forma que eu achei melhor pra usar é tirar um pouquinho do excesso e aplicar e, tipo, ter um pouquinho mais de cuidado pra ela não borrar, porque ela demora mais um pouquinho pra secar. Fora isso, eu achei esse aplicador fenomenal. Eu achei muito bom um aplicador, assim, com as cerdas curtinhas, porque você consegue pegar ele com bastante precisão, só que tem que tirar o excesso de produto. Porque o que acontece? Se você aplica ela direto, vai sair muito produto. Essas cerdas, elas são muito pequenininhas, pequenininhas, curtinhas, pra pentear os cílios. Então, ela não vai fazer isso, ela vai deixar todos os cílios grudados. Então, se você fizer assim, dar uma limpadinha e aplicar, eu achei perfeito. Eu achei uma máscara muito bonita. O meu cílios, ele é um cílios que, normalmente, ele já é meio naturalmente curvado, assim, mas eu percebo diferença de máscaras pra máscaras. Eu achei que essa daqui, ela dá uma curvatura e ela segura a curvatura. Eu achei bem bonito, gostei muito dessa máscara e super recomendo. Já gostava bastante da Roller Lashes, mas essa, sem dúvida, pra mim, vai ser a que eu vou usar mais a partir de agora. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, seu comentário aqui embaixo. E se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.